Senhoras e senhores, voltamos ao Vivaço, diretamente do canal DJ. Como sempre, esquecemos a trilha, o BG. É verdade, né? Puxa, Cris, ajuda a gente, vai. Coloca qualquer track aí, põe um BG pra gente poder falar, vai. Vou te pedir desculpa, porque tá tudo no ponto. Eu ponho aqui, eu ponho aqui, peraí. Eu ponho aqui. Aí a gente consegue conversar com o BG, né? Ah, essa música é sensacional. Essa aqui, ó. Boa. Pronto. Quem está do meu lado, nada mais ou nada menos do que Cris Galbraith. Obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite. Que isso, uma honra. Mais do que uma honra, um grande prazer estar aqui também. Bacana. Legal. Tá saindo... A casa da House Music. A casa da House Music, seja bem-vinda. Isso aí. Deixa eu só ver, o... O Deuzinho, o microfone do Cris tá ok? Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir o Cris? Acho que sim. Acho que sim, né? Tá tudo certinho, né? Tá certinho. Beleza. Tá funcionando. Fala mais pertinho, acho que tá ok. Fala mais pertinho. Aê, obrigado, Deuzinho. Cris, e aí? Conta pra gente. Vai ser uma rápida entrevista, né? Que aqui não é um programa de entrevistas, mas eu faço questão de bater um papo com os convidados, porque eu acho muito bacana. Conta um pouquinho esse amor pela House Music, como surgiu, aonde começou. Ah, meu amigo, isso aí começou lá em 1988, a primeira vez que eu ouvi Beat This do Bombe The Bass. A partir daquele momento, alguma coisa aconteceu comigo, mudou a minha vida, literalmente. E lá pra cá, nunca mais foi a mesma coisa. Vamos falar mais pertinho só, Cris, bem pertinho da Gokane. Troca com esse aqui, tá mais alto. Tá mais alto, né? Aê, Jorgito, obrigado. Beleza. E aí, ele mudou a chave. Virou a chave. Virou a chavinha. Bom The Bass. O Bom The Bass trouxe o Mars. Depois o Mars trouxe as Italian House. E daí foi só progredindo. Aí eu conheci os americanos, Dave Morales, Frank Knuckles. E por aí foi. Do Iveg, e por aí foi. E estamos aqui hoje, até a gente conhecer. A influência é boa, né? É isso aí. A influência é boa. O Joe Negro, que a gente aqui é fanático. Fanático. Já conversamos nos batidores ali fora, e se falam umas coisas muito bacanas ali. E só pra que vocês possam ter uma ideia, na verdade, o Cris, ele tá sempre no chat, né? Ele é um ouvinte assíduo, né? Todas as quartas-feiras ele tá lá comentando e tal. E vocês podem perceber, quando toca uma música, ele coloca o nome, onde nasceu, que roupa que vestiu. É impressionante o conhecimento musical desse cidadão aqui, viu? É o lado nerd de quem curte house music. É fácil decorar o produtor, o selo do disco, a gravadora. Mas é importante lembrar o seguinte, digamos, Jorginho, eu conheci vocês através do Willinha, do Léo Bayler, que começou a história toda no chat do Canal DJ, conheci o meu amigão Roberto Almeida. Amizade de chat, que se traduziu na amizade, na vida real. E conheci todos vocês, na festa lá do Capofo, você te conhecou. Pois é, eu tava tocando lá no Capofo. E vocês não sabem muitas das coisas que eu toco aqui no programa? O Cris que acaba passando pra mim. Então, na verdade, além de ouvinte, ele acaba ajudando bastante aqui na parte musical do programa. Obrigado, Cris. Já fiquei chapa aqui do Jorginho também, prazer te conhecer. Você é uma, cara, agora vai virar a máfia aqui. Você é um cavareiro, você é um cara, gente, gente, gente finíssima. Gente boa, gente boa. Gente, eu tô nervoso. Imagina, cara, imagina, a gente tá passando pra se contrair, pra se contrair, pra ficar legal. Fala aí, Dãozinho. O Dãozinho também fica nervoso toda quarta-feira, não fica, Dãozinho? Você sobe, você sobe. Meu amigo, a gente quando passa pra esse lado de cá, ó, da cabine, da mesa, o bicho pega, viu? Legal, bacana, cara. E a sua participação é primeira e única? Foi no programa Revival do Ilinha, do Léo Byder, né? Foi no Revival, a única vez. Eu te conheci ali também, e a partir dali a gente acabou fazendo, estreitando aí a amizagem, bacana. Ó, o Ilinha aqui já, ó. Ele tá aí? Grande Ilinha. Esse é meu. Mandar um abraço pro Ilinha e pro Léo, foram os primeiros que deram a oportunidade de mostrar um pouquinho do que eu faço. Isso aí, sensacional. Como deram pra mim também, lá atrás, quando precisou estender a mão, o Ilinha foi lá e foi o primeiro a trazer para o canal de dia. Linha nota 10. Também sou muito grato aos meninos. Vamos de música? Bora de música. Espero que vocês gostem do que eu vou fazer aqui. Eu trouxe um pouquinho, eu tinha a oportunidade de sair tocando as coisas que saíram novíssimas e tal, mas prefiro fazer uma coisa diferente. Legal. Eu resolvi escolher faixas que eu considero os novos clássicos da House. Legal. Sem ser aquelas que todo mundo já conhece, de certa forma massificadas, mas, digamos, um pouco mais modernas, já puxando pro Soulful. São músicas que falam alto pra mim. Estamos ansiosos pra ouvir seu set. Espero que vocês gostem. Fique à vontade, seja bem-vindo à casa da House Music. Estaremos aí ouvidos. Obrigado. A gente vai te dar um sinal e daqui a pouquinho a gente começa. Valeu. Bora.